Obrigado por tudo, foi real, foi real Foi lindo, lindo, lindo mano, a sério Foi uma cena especial, diabo Estamos ali, todos em conjunto Partimos aquela merda toda Oh, estás aí na tenda do futuro mano, a tenda do futuro E só para nós, privada Stop playing Espera aí A força é o meu menino É o menino de ouro Não, só para dizer obrigado Isto foi especial, há 5 e 20 estavam lá todos Isto eu abri e ainda agora começou e estavam lá todos Para mostrar como é que se faz Para mostrar que não é só mais um mano Stop playing Fazer história mesmo Fazer história Legendary shit Legendary shit Legendary shit E nós todos sabemos Eu estou a falar diretamente para nós Estás a ver Estou a perder a máquina de smoke Jesus quer, passa a vender essa ponta Parece uma ponta é Orgulho, orgulho, orgulho Stop playing Obrigado Isto aqui é só Ou Caraca Orgulho, orgulho, orgulho Orgulho Foi lindo mano, foi lindo Aquele people todo louco mano, há um final de tarde Lindo mano, lindo E isto é Eu aposto que isto é people que nem esteve lá Estás a ver tipo Porque o people que está ali Vai estar no meio do direto Não vai mano Isto é só tipo Interessados Fans for real mano Estás a brincar ou que mano Fans for real mano Stop playing Fit com eles todos agora Está aqui a fazer a ponta Franky G Fit com eles todos Fit com eles todos Mas já mano Não é disso O que? Eu me presto para ir embora Oh, onde que está a minha Firmar a ponta 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 Mais pessoas More people More people Obrigado mais uma vez For real Significou muito Obrigado more people Até já Até já people Já vem aí outra vez Quando estiver maluco Já vem aí outra vez Até já Love you all Os melhores Os melhores Sem dúvida alguma Os melhores Os melhores Os melhores Os melhores Os melhores Eles estão Eles estão Eles estão Eles estão Eles estão Eles estão Vamos embora Feliz mano Feliz Até já Até já Obrigado.